Olá, bom dia, bem-vindo à Cíntese Informativa. Acompanhe os destaques que trouxemos para si. General Higino Carneiro nega que esteja a financiar movimentos contra o presidente João Lourenço. Representante do Sindicato de Jornalistas da Rádio Despertar, denuncia ameaças de morte. Em homenagem ao manifestante morto, movimento estudantil quer minuto de silêncio em todo o país. Tudo para ver, já a seguir. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. De regresso ao desenvolvimento, o general e deputado Francisco Higino Carneiro negou, com simples descritos através da sua página do Facebook, que esteja a financiar movimentos contra o presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. A publicação de Higino Carneiro foi em resposta a uma outra publicação, também no Facebook, de um jovem que se assume como membro do MPLA, Armindo Manuel. No seu post, Armindo Manuel considera que os generais Higino Carneiro, Copelipa, a empresária Isabel dos Santos e tantos outros, estão a combater o presidente João Lourenço por este ter iniciado um combate à corrupção. Entre outras, Armindo Manuel diz que os referidos generais e os empresários possuem divisas escolhidas em fazendas e que têm financiado a UNITA, bem como o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas da Angola, Teixeira Cândido, para manipular, ou seja, para macular a imagem do presidente João Lourenço. Em reação, o general Higino Carneiro escreveu o seguinte, não me revejo nessa infeliz publicação, os meus valores e princípios não têm impresso. Lê-se na nota do general, tendo inclusive publicado a fotomontagem em que consta o próprio general, o general Copelipa, a empresária Isabel dos Santos, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior e o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido. O jornalista da Rádio Despertar, João Walter dos Santos, denuncia estar a ser perseguido por dirigentes e militantes da UNITA por conta dos seus pronunciamentos públicos sobre os problemas que os trabalhadores daquela estação radiofônica enfrentam. João Walter, funcionário daquela rádio desde a sua fundação, em 2016, revelou que, além da discriminação dos seus colegas afetos à UNITA, ele e seu colega Marcelino Jimbe estão a ser alvos de intimidação, com recurso a telefonemas e mensagens anônimas por parte de dirigentes e militantes do Galo Negro. Na passada terça-feira, 11, os dois jornalistas avançaram com uma queixa-crime junto dos serviços de investigação criminal contra alguns jornalistas da Rádio Despertar por alegadamente proferirem nas redes sociais afirmações que, na opinião de João Walter, constituem difamação e calúnia. Na mesma ocasião, Marcelino Jimbe apresentou queixa às autoridades contra a direção da UNITA por alegadas ameaças de morte supostamente proferidas por elementos afetos àquele partido. Este é um assunto que vamos continuar a acompanhar. O movimento dos estudantes angolanos afirmou, através de uma nota endereçada ao Ministério do Ensino Superior, que os estudantes farão, na próxima quinta-feira, 18, um minuto de silêncio em todas as escolas do país para homenagear o estudante de 26 anos, Inocencio de Matos, que morreu às mãos de agentes da polícia durante a manifestação de 11 de novembro. No documento, o movimento dos estudantes angolanos pede encarecidamente às autoridades que não proíbam este ato de homenagem que consideram solene. O movimento convida não só os estudantes, mas toda a população, a participar nesta homenagem ao estudante que será sepultado hoje, dia 16. Na mesma nota, o movimento estudantil lamenta o silêncio do Conselho Nacional da Juventude, do Ministério da Juventude e Desportos, do Ministério do Ensino Superior e da Universidade Agostinho Neto. Inocencio de Matos era estudante do terceiro ano no curso de Engenharia Informática pela Universidade Agostinho Neto. No passado dia 11 de novembro, participou na marcha contra o elevado custo de vida, desemprego e solicitação da calendarização das eleições autárquicas no país, organizada pela sociedade civil. Está contada a síntese informativa a esta hora. Já sabe que estas e outras notícias você pode encontrar no portal de informação da Camunda News. Da nossa parte é tudo. Continue na nossa sintonia e bom resto de segunda-feira. Camunda News Informação atualizada e cidadania. Informação atualizada e cidadania. Obrigado.